Fala da sua experiência dublando Velozes e Furiosos e conta coisas engraçadas ou gafes que rolou com você na dublagem. É. Esse aí é... Rola ele aí. Se tu falar que esse aí tu esqueceu... Rapaz, eu queria dirigir igual esse cara aí. Vou tirar a água e o vinho. Não, 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 por favor. Deixa pelo menos o vinho. Esse aí não dá, esse aí não. Deixa pelo menos o vinho. Esse não dá pra esquecer, esse não dá pra... Não, esse não. Esse aí foi um... Cara, deixa eu te falar. Antes de eu ganhar esse personagem, que foi a Ângela Bonatti na Audiocorp, que me deu com muito carinho, eu fiz o Velozes e Furiosos o primeiro com o meu pai. Ele dirigiu o primeiro. Eu não fiz nem ele, não dublei ele. Eu dublei um outro personagem. Apareceu lá uma coisinha rápida, né? O cara mau, aquela coisa toda. E aí, pá, não dublei mais. Quando veio o desafio em Tóquio, que, se não me engano, foi o Marcelo Garcia, que também protagonizou comigo. Foi ele, exatamente. Era o Sam... Marcelo... Sei o nome do... Sei, sei lá, o nome assim... Do... Do que protagonizava com você. Como comigo, é o... É, Saiders. Acho que é uma coisa... Saiders, Saiders. Não era aquele que... O nome personagem que eu digo. Sim, mas ele apareceu, ele apareceu, exatamente, eu esqueci o nome dele. Bom, daqui a pouco chega. Vai chegar aí, vai chegar. A memória vai chegar daqui a pouco, a memória. Pô, o Marcelo deu um show. Inclusive, o Marcelo até fez um... Como é que se fala? Antigamente, um CDzinho. Um CDzinho. Pô, Júlio, aqui, olha, gostei tanto da nossa dublagem que eu fiz aqui uma cópia aqui e tal, aquela coisa. Não, a cópia já tinha passado já na produção, né, gente? Sim, depois. Depois, depois. Eu guardei com muito carinho. Foi um pirata. E aí, o Veloz e Furio, esse daí, o Han, eu ganhei da Ângela Bonatti, rapaz. A Ângela me dirigiu muito bem. Ele falou assim, Júlio, é um cara muito tranquilo, só vive comendo, só vive com biscoitinho na boca, aquela que ele é bem calmo, aquela coisa toda e tal. É difícil você fazer uma pessoa calma. Eu sou muito... É dinâmico. Eu gosto de fazer personagem que fala rápido. Eu me identifico muito. Mas se você botar um personagem que fala bem calmo, é difícil você acompanhar isso sem arrastar a dublagem, sem ficar forçada, né? Uma coisa assim, cantada, arrastada. E é difícil fazer. E aí, a Ângela Bonatti me dirigiu brilhantemente. Tenho saudade dela. Inclusive, ela foi uma das primeiras, depois do meu pai, a dar um trabalho para minha filha, com a minha filha, começou muito pequenininha, com oito anos, né? E, enfim. E aí, o Han foi difícil fazer, mas eu tive... Ah, o personagem é Sean. Olha aí. Por isso que eu estava assim, Sam, Sean. É, isso aí. Inclusive, muito engraçado, cara, esse ator. Ele é muito bom. E isso aí, cara, o cara que me deu o personagem, até graças a Deus, nunca morreu. Ele devia ser o super-herói, porque ele não morre. É, não, porque teve lá no 9, né? É. Ele foi e voltou, né? Não. É, porque ele, na verdade, ele não tinha morrido. No Tóquio, ele já tinha desaparecido. Eu falei, pronto, já era. Mas acho que a volta dele... Não, a volta foi para ali. Acho que foi no 9, se não me engano. Mostrou ele saindo por trás, né? Pelo carro e tal. Aquela coisa toda que até... Falando com aquele cara lá em cima no apartamento, eles vendo de cima, né? Rapaz, toda vez que me chamavam... Tem a explosão do carro lá embaixo. Isso. Aí alguém filmou. Rapaz, esse cara não morre. Eu falei, graças a Deus. Ele não morre. Aí tu me chamava assim, ô, Júlio, apareceu aqui. O encontro foi muito legal. Quando ele encontra o Toretto, o último chega lá, ele abraça. Esse aqui é legal, né? Foi muito legal mesmo fazer isso aí. Porque ninguém... Todo mundo... Esse cara não tinha morrido. Pois é. Para minha sorte. Mas ali, aquela volta ali... Era outro dublador que fazia? Na volta? Que eu tive essa sensação quando eu vi... De qual filme? Quando ele volta, ele volta falando... Não, eu não sei. E aí tem... Falei, foi em São Paulo. Tem passados. Tem cenas que são dele no passado. Ah, no passado. Que era você. Aham. Mas quando ele... Porque ele volta com o cabelo meio curto. Aham. Não, não. Eu sei, eu sei. E aí eu fiquei na dúvida quando eu vi se era a tua voz que estava diferente. Será que dá para passar aí não para a gente? Não, eu não tenho aqui. A gente tira essa dúvida agora. É. Mas de repente, depois é uma coisa que... Bom, isso acontece na dublagem, né? Isso acontece na dublagem. Era o Júlio mesmo? É? Ah, então... Não sei. Eu tive uma sensação quando eu ouvi assim. Caramba, essa Júlia vai ser diferente do Júlio. Olha, em Veloz e Furioso, eu acho que eu fiz com ele, eu fiz todos. Todos? É. Que eu me lembre... Nossa, lembrança. Que esse aí não tem como esquecer. É. Não, é isso mesmo. De repente eu pirei... Acho que de repente até você, na interpretação, deve ter dado um peso diferente ali. Pode ser, pode ser, pode ser. Aí eu fiquei meio que não pode ter sido. Nesse, especificamente nesse daí, né? Ele mudava um pouco, mas acho que talvez tenha sido o peso, porque ali ele aparentava até estar um pouco mais velho, sei lá. É, é. Eu não sei. Pode ser piração minha, mas eu senti uma certa diferença. Mas acabei de receber a notícia de que era você. Ah, então é incontestável. Graças a Deus, amém. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Legenda Adriana Zanotto